O mundo chegou, agora temos uma doença, uma pandemia, finalmente os filmes viraram realidade, nós vamos todos morrer. Muitas pessoas estão fazendo isso e muitas pessoas estão dizendo que na verdade isso é uma, em realidade, apenas uma fofoquinha da mídia. Será que é isso mesmo? Isso eu quero explicar. Hoje eu não vou explicar o que é o coronavírus, porque muito provavelmente vocês já escutaram o que é o coronavírus, já entenderam o que é o coronavírus. Eu quero simplesmente abordar a questão dessa gravidade do coronavírus, como é que ela vai trabalhar. Bem, primeiramente de tudo, o problema do coronavírus é a mortalidade dele? Não, o problema do coronavírus é outro, é a quantidade de pessoas que ele infecta. Imagina trabalhar com a questão de que ele é uma gripezinha comum. A gripe comum infecta quantas pessoas por ano? Chegou um dado alguns anos atrás de que a quantidade de pessoas que morrem por ano pela gripe é a mesma quantidade de pessoas que morreram no Brasil pela quantidade de ebola. Naquele tempo que teve a crise, aquele surto. Mas tem uma questão. O ebola é grave, só que a gripe mata muitas pessoas, mas ela infecta muitas pessoas. Só que a gripe comunzinha, ela não é igual ao coronavírus. O coronavírus, ele é mais grave que a gripe comum e se propaga da mesma forma. Ou seja, ele tem a capacidade tranquila de contaminar a mesma quantidade de pessoas. Ele pode até não ser tão grave quanto a SARS, que teve mais ou menos um surto um pouco mais de uma década atrás. Mas tem a questão do que é o que vai estar acontecendo na Itália hoje em dia. Que é o que? Ele vai infectar muitas pessoas. Ah, mas por que nós precisamos fechar as escolas? Essas crianças não estão no grupo de risco. Elas não estão no grupo de risco, mas isso não quer dizer que elas não carregam o vírus se elas forem infectadas. Elas vão carregar o vírus. E sendo assim, elas têm a chance de passar para os seus avós, passar para os seus pais. E sim, elas podem causar morte nessas pessoas. E muitas crianças têm problema de asma, têm problema de diabetes, têm problemas que colocam elas num grupo de risco. Então, muitas crianças podem sim morrer. E muitas crianças podem contrair o vírus e propagar esse vírus para a sua família, que vão acabar contaminando mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas foram contaminadas, ela vai levar muito mais pessoas aos hospitais. E nós não temos tantos leis hoje em hospitais. E vai chegar um ponto que vai acontecer o mesmo que está acontecendo na Itália hoje, que é o que? Porque os hospitais estarem super lotados e eles terem que escolher quem é que vai para casa para morrer e quem é que vai ficar para ter o tratamento. Nenhum país do mundo tem mais de 300 mil leitos de UTI. O Brasil menos ainda, onde tem os casos, inclusive, de grávidas dando à luz em corredores de hospitais. Então, o problema desse vírus é essa quantidade de pessoas que ele infecta, que ele vai lotar o hospital. E lembre que é uma coisa, não existe só coronavírus. Existem pessoas que sofreram acidentes domésticos, que sofreram acidentes nas ruas, que... pessoas que têm outras doenças, pessoas que precisam de transplante de órgãos, pessoas que precisam daquilo, tem vários outros tipos de doença, que morrem por outro tipo de doença. Então, o problema do coronavírus é essa questão, que se forem muitas pessoas contaminadas, se não havia um cuidado perante a isso, muitas pessoas vão para os hospitais para não morrer do coronavírus, mas para morrer de outros problemas. Só que o coronavírus, pela quantidade de pessoas que ele infecta, e pelo problema dele causar a chance da pessoa ter uma pneumonia, a chance de morrer, principalmente de pessoas nesses chamados grupos de risco, vai ser ainda maior, se não haver um devido cuidado. E até mesmo atletas relataram o caso, que tiveram contrair o vírus, disseram que teve grandes problemas, não conseguiam, muitas vezes desmaiavam, não conseguiam nem mesmo tomar banho, por conta dos efeitos dessa doença. Então, não é porque você não está no grupo de risco que você não vai sofrer se tiver o vírus. Você pode até não ser levado ao óbito, mas as pessoas que circundam você e as consequências em você vão ser graves sim. Então, deve sim haver um cuidado dos governos, porque, sendo assim, muitas, muitas pessoas vão sim morrer por conta desse vírus. Então, sim, ele merece um alarme. Não porque ele vai matar muitas pessoas que, se haver uma imprudência dos governos, sim, ele vai matar. Mas, por conta das consequências que ele vai causar. Porque ele vai pegar vagas nos hospitais que seriam de outras pessoas para outras doenças, que já causam milhares de mortes por ano. Espero ter esclarecido essa questão da gravidade desse vírus. E para não ficar caindo nessas falas de pessoas dizendo que é apenas um resfriadinho. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.